Como o estresse pode influenciar no desempenho do trabalho? Do trabalhador, melhor, né? Pois no Dia do Trabalhador, o Cidadania fala sobre esse assunto que atinge muitas pessoas e muito mais do que se imagina. Está conosco hoje a psicóloga e também integrante do Conselho Regional de Psicologia, a Tatiane Baggio. Ela que está falando desses vários fóruns regionais que está debatendo a saúde do trabalhador. Porque como é que o estresse, que ele, claro que pode ter influências, né? Mas como diminuir, assim, melhorar o desempenho, mas melhorar também, ter uma vida saudável, porque não se quer só que melhore. Tu falasse há pouco, né? De que o trabalhador, ah, tem que produzir mais, mas ele também tem que ser feliz, né? Exatamente, né? É mudar esse olhar para o trabalhador, né? Ver ele como um indivíduo, né? Que também sofre, né? E que está ali exposto a uma série de exigências, né? Sociais, familiares, né? No local de trabalho. Então, o mais importante, eu vejo, para a questão da diminuição do estresse no trabalho é procurar melhorar também essas relações de trabalho, né? Aproximar o trabalhador, aproximar o empregador, poder ter esse espaço de fala, mas o trabalhador também buscar ter um cuidado com a sua saúde, né? Dentro e fora do seu local de trabalho, né? Que é a questão como nós falamos ali. A vida dele também, lá fora existe muita vida, né? Exatamente. Nesses fóruns participam trabalhadores e empregadores ou só trabalhadores? É, nós vemos que nas conferências macro-regionais até o momento, né? Tivemos bastante participação dos sindicatos, né? De trabalhadores de diversos segmentos. Tivemos poucos sindicatos patronais, né? O que é uma pena, sim, mas tem vindo, tem vindo alguns para discutir, né? Na etapa de Caxias do Sul, nós fizemos uma mesa onde teve o sindicato patronal, o sindicato dos metalúrgicos. Conseguimos fazer uma roda de conversa ali, uma aproximação, né? O pessoal do Ministério do Trabalho. Então, o importante é que todos envolvidos no trabalho, né? Ministério Público do Trabalho, o SERESTE, né? Que é o Conselho Estadual responsável pela saúde do trabalhador, né? Possa estar discutindo junto. Então, mas nós vemos que a maioria ainda são trabalhadores... Ou sindicalistas. Isso, sindicalistas. E muda alguma... Existem problemas que são típicos de alguma região? Tu tem notado isso? Tu tens notado? Sim, tem bastante peculiaridades nas regiões, né? Por exemplo, a região da Serra, nós temos a questão da indústria e metalúrgica forte, né? A questão da área rural também é bastante forte. Então, surgem problemas e questões específicas dessas áreas. Por exemplo? Por exemplo, na área da metalúrgica, da indústria tem muitos acidentes de trabalho, né? Então, surgem muitas propostas relacionadas ao uso de equipamentos de segurança, né? Que seja exigido que a empresa tenha esse cuidado, que seja exigido que a empresa adote medidas de segurança, né? Porque isso acontece com frequência. Na área rural, nós temos visto o adoecimento do trabalhador, né? A questão do surgimento de problemas com álcool e outras drogas por causa do uso do agrotóxico, né? É muito forte, então, a tendência para o uso de álcool e outras drogas também é maior, depressão também. E, às vezes, é difícil encaminhar essas pessoas para a rede porque o acesso, né? Então, eles terem o acesso à saúde também é difícil, né? Temos muitas questões na área da saúde pública, então, os servidores públicos, né? Estão em peso também, trazendo muito essa questão do assédio moral muito forte. Então, nós vemos que cada região vem com uma demanda diferente, né? Aconteceu, então, recente a metropolitana, né? Em breve, temos, então, em Santa Cruz do Sul, a macro-região dos Vales, Santa Rosa, que é a macro-região missioneira, e Passo Fundo, né? Que é a macro-região norte, então, vamos ver. São as próximas, olha só, pessoal de Passo Fundo, Santa Cruz e... E Santa Rosa. E Santa Rosa. E depois em Porto Alegre, no mês de junho. Isso. Mas aí já é uma estadual. Isso, dia 5 a 7 já é a etapa estadual. Já estão todas as propostas ali para serem votadas pelos delegados. Falando um pouco, assim, eu falasse agora da questão do trabalhador, os agrotóxicos, né? O trabalhador urbano. E muitas vezes as pessoas têm uma carga horária muito grande. E aí tem aquela coisa de confundir o trabalho com a vida particular, a vida particular, né? Com a casa. E isso causa um estresse tremendo. Que orientações se tem, assim? Como? Porque não tem como deixar. A gente é trabalhadora, mas tem... É um ser humano, é um cidadão, né? Ou também, quando vai para casa, tem problemas que se levam muito. Como conseguir trabalhar com esse tipo de estresse? Bem interessante essa questão, porque se ouve muito. Não, não dá para... Tem que se separar, né? Não dá para misturar, mas é difícil... Sim, como se tu desligasse, botasse tudo na caixinha ali e vai adiante. Exatamente. Como se tu pudesse dividir o indivíduo em duas partes, né? E a nossa mente... Então, né? A questão do trabalho, da família, enfim, a vida pessoal e de trabalho, vai interferir uma na outra, está tudo junto ali dentro, né? Desse trabalhador, desse indivíduo. Isso tanto no campo como na cidade. Eu falei que o trabalhador da cidade tem cargo horário, mas olha, muitas pessoas no campo também. Até porque trabalham, muitas vezes, na agricultura familiar, né? Também. E por não ter a questão do controle de horário, também vai até mais tarde, ou fazem sábados e domingos e não tem o controle de horário, né? Então, ambos têm dificuldades, né? Ambos têm suas questões semelhantes, algumas semelhantes, outras não, né? Que é peculiar da cidade e da área rural, né? Mas é difícil separar realmente, né? A questão da vida pessoal e de trabalho. A gente passa o maior tempo da nossa vida, na verdade, no trabalho. Então, o estresse do trabalho pode interferir nas minhas relações pessoais, né? E as minhas relações do trabalho. Então, como é que tu orienta na área clínica quando chega nesse ponto? É um processo, né? Na área da psicoterapia, a gente procura trabalhar um pouco essa separação, né? De forma de tentar dar voz, então, para esses problemas, sejam pessoais ou do trabalho, né? Que a pessoa possa falar sobre eles, né? Poder propor junto, pensar junto, soluções, né? E esses cuidados do dia a dia, né? Da pessoa ter um momento de lazer, conseguir, então, sair do trabalho e pensar o que eu vou fazer a partir daqui, né? Algo que me faça bem, que me dê prazer com as pessoas do meu convívio, né? Então, são vários fatores. Uma das coisas que se viu que é importante, então, é falar, assim, é comunicar o que está acontecendo. Dar voz ao que está sentindo. Seja para o... Dar voz ao que está sentindo. Bom, dar voz ao que está sentindo. Seja no ambiente de trabalho, seja em casa. Exatamente. E aí, cada pessoa, de acordo com a sua dificuldade, né? Com a sua questão, vai ter um plano. No caso, na área clínica, um plano terapêutico ali, né? Mas envolve uma série de mudanças de hábitos também, né? Quando envolve a saúde, a questão da alimentação, a questão do sono, relações saudáveis, né? De vida. Quando é que as pessoas têm que sair do trabalho, assim? Quando é que chega pra ti, assim, que já... Saí. Ela já não conseguiu mais. Ela já deu voz, ela conversou, mas aquilo não resolveu. E aí, continua e tem que se afastar do trabalho. Tem casos, assim? Tem. Tem casos extremos, né? Que é necessário que, em algum momento, então, a pessoa, né? Possa sair um pouco, tomar um distanciamento pra se tratar, né? E pra depois retomar o trabalho. E aí, seria sempre com medicamentos ou uma psicoterapia poderia resolver? Tem vários casos, né? Normalmente, né? Esse afastamento, quem prescreve é o médico, né? O psicólogo pode sugerir, então, uma avaliação, né? Que o médico possa estar prescrevendo, então, se é necessário a medicação, o afastamento, né? Do trabalhador. Então, tem que passar por uma avaliação, né? E é necessário. É importante que tenha segmento a psicoterapia em conjunto, né? Além da medicação, está o acompanhamento psicológico junto. Sim, Tatiane, porque é difícil, né? Principalmente pro outro poder entender quando é um problema de saúde mental. Porque se tem um problema, olha, quebrou o pé, tá com uma alergia, tem uma doença respiratória, é uma questão visível, né? É visível. Mas quando é um problema de saúde mental, muitas vezes entra até o preconceito. Principalmente de outros colegas. É verdade. Ainda nós enfrentamos, né? Essa questão de que nós temos que estar sempre felizes, sempre sorridentes, não podemos nos entristecer, estar ansiosos e estar deprimidos, às vezes, né? Isso é humano, né? Então, e falar disso é muito importante. Dizer, não, estou triste sim, estou ansioso sim, né? No momento estou deprimido, né? Então, ainda a nossa sociedade não permite, né? Isso, então, é bem difícil. Mas a gente tem que, aos poucos, desconstruir essa ideia. É, inclusive participando dos fóruns, que é uma forma de... De se falar um pouco e construir politicamente, né? Melhores ambientes de trabalho, que é o que importa aqui. Exatamente. Uma ótima oportunidade para se pensar essas questões. Tatiana Ibajo, muito obrigada pela tua vinda aqui ao Cidadania. Obrigada também, eu agradeço. Hoje, no Dia do Trabalhador. No Dia do Trabalho, no Dia do Trabalhador, né? E até uma próxima. Até a próxima. E obrigada a você pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta. Uma boa noite, até lá. Uma boa noite, até lá. Tchau. 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 Tchau.